Olá pessoal, eu sou o pai André Luiz, olha que dia maravilhoso, se nós não pedimos chuva pra Deus, as plantas pedem porque elas também precisam das águas. E nota só né pessoal, não adianta a gente fazer simpatia, não adianta a gente fazer oração, pregação bonita, e na rua a gente meter o pau dos nossos irmãos gays, a gente esnobar as garotas de programa, a gente esnobar o mendigo, não ajudar o cara que tá no farol, não adianta nada a gente querer ser uma coisa pela internet e na rua nós ser outra, porque a maior magia de desgraçar o ser humano é a língua, e a pior coisa que existe é a inveja. A inveja mata pessoal, só porque o pobre consegue comprar um carrinho velho, consegue morar numa casinha mió, o outro é inveja. Deixa de ser carnista, desgraçar a vida dos outros, viva a tua vida, seja feliz, ame mais do que a si mesmo, muito axé.